Então você não ia acreditar? Ela parecia um foguete indo mais alto e mais alto Então a Rainbow Dash deu um rasante E quando ia cair ela deu uma reviravolta Aí ela olhou pra todos os lados tipo Rainbow Dash! Ufa Rainbow Dash! Vixe, a Pinkie Pie, agora não Rainbow Dash! Agora não, Pinkie Pie! Mas, mas Rainbow Dash! Eu tô no meio de uma coisa Eu disse que agora não! Eu ia te falar pra olhar essa montanha Oi My Little Pony, My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras A intenção Fiel e forte O grande coração Gentileza A cara certa E a magia Está com o ator My Little Pony Sua cidade hoje é tudo para mim My Little Pony A rainha das brincadeiras Ai, eu tô procurando a Rainbow Dash Vocês a viram? Oi, você viu a Rainbow Dash? Ah, obrigada mesmo assim Twilight, você viu a Rainbow Dash por aí? Não é ela ali em cima? Rainbow Dash! Ufa! Essa foi por pouco Ai, eu aqui! Ai, eu aqui! Ai, eu aqui! Eu preciso de um favor, Rainbow Dash Ai, deixa pra lá, vai Olha, eu prometo que vai ser muito, muito, muito divertido Ai, então tá bom Pra direita Não, 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 não Um pouquinho pra esquerda Espera, direita de novo Agora, um pouquinho pra direita Sem sair da esquerda Para! Hum, talvez uns centímetros pro sul Agora, alguns pro norte Legal Só mais alguns pra... Mickey Foley! Quer dizer, perfeito Agora, espere pelo meu sinal Vai! Ah! Rainbow Dash, deixamos o Spike com o saluço Ah, essa foi boa Epa Você sempre consegue me pegar Epa Ah, não Não se machucou, né? Não seja Boba Dragões são A prova de fogo Ah, tá Que bom Espero que os pergaminhos Também sejam Você já viu alguma coisa mais engraçada? Só consigo pensar numa coisa Eu não sabia que você gostava dessas pegadinhas, Pinkie Pie Você tá brincando? Eu adoro fazer pegadinhas É só pra se divertir e a Pinkie Pie Agora, de... Não! Quer saber, Pinkie Pie? Você não é tão inconveniente quanto eu pensava Você quer dar uma volta? Mas vai ser... De verdade? É que... Basta dizer que quer Será que ela tá em casa? Eu não sei, mas isso vai ser o máximo Aposta Ah... Mas que dia acha isso? Tem alguém lá? Quem a gente vai molhar? Quem a gente vai molhar? A Fluttershy? Não, 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 não podemos fazer isso com ela, ela é muito sensível, nós vamos magoá-la, mesmo com a brincadeira mais inocente. É, você tá certa, a gente precisa de outra vítima que seja bem mais durona, então quem é que vai ser? Eu tenho alguém a mais durona por aqui, você vai ver. Legal, quem é, quem é, quem é, eu conheço. Com certeza, você é bem próxima. Muito boa, Pinkie Pie. Levanta, Rainbow Dash, é um novo dia e nós temos pegadinhas pra... Bom dia, Pinkie. Gilda, essa aqui é minha amiga Pinkie Pie. E aí, qual é? Pinkie, essa aqui é minha amiga Grifo Gilda. O que é um grifo? Ela é metade águia e metade leão. E totalmente incrível. É isso aí. É isso aí. A Gilda é minha melhor amiga da época da escola de vôo Junior Speedster. E aí, você lembra do hino? Claro, nos faziam cantar toda manhã. Eu nunca tirei essa porcaria da cabeça. Então... Ai, só por você, Dash. Junior Speedster é nossa vida. Voar, disputar, corrida. Junior Speedster é missão. Para sermos os melhores desse mundão. Ai, isso foi legal e me deu uma grande ideia pra uma pegadinha. Gilda, você vem? Ah! Eu gosto de uma boa pegadinha como todo grifo. Mas, Dash, você prometeu que iríamos voar essa manhã. Vamos? É... Bom... Pinkie Pie, você não se importa, né? Eu combinei antes com a Gilda. A gente se vê mais tarde. Ah! É claro! Sem problemas! Divertam-se garotas! A gente se vê! Ah! Mais tarde! Hum... Nossa! Isso foi legal! Como nos velhos tempos! É! Só que mais rápido! E aí, agora? Oi, gente! Já é mais tarde! E eu tô vendo vocês! É Pinkie Pie! Você é tão imprevisível! Ei, Dash! Ainda tem fôlego pra chegar antes de mim naquela nuvem ali? Uma corrida? Pode apostar que sim! Um, dois, três e já! Ei! Eu venci! Até parece! Eu ganhei de você! Ah! Sem chance! Com chance! Ah! Qual é? Eu tava na sua frente! Eu acho que não! Pode ir sonhando! Lembra! Muito bem, garotas! Essa foi por pouco! Mas eu acho que a Rainbow Dash chegou na frente por um fiozinho de cabelo! Ou foi por uma peninha pequenininha de asa! Ha! Tá vendo? Ainda bem que a Pinkie Pie tá aqui de prova! Eu não falei que eu tinha ganhado? Tá, Dash! A última que chegar naquela nuvem é um ovo de dragão! Vai! Acho que a altitude tá me deixando um pouco tonta! Ah! Ah! people. Por que pago? I didn't say a good thing? E a future! Poxa! Quase me deixaram pra trás dessa vez! Poxa! então, Dash! Tem novos truques no seu acervo, ou você é completamente da velha escola? Sem manobras? Haha! Pode me ver sentada porque vai levar alguma— Ourk! Ei, Pinkie, vem aqui Oi Você não sabe o que quer dizer a expressão cai fora Dash não precisa de uma boba como você quando eu estou na área Então é melhor você ir embora, Pinkie Pie E ir voando como uma pedra Quero ver se é ganhar dessa Ué, cadê a Pinkie Pie e a invenção maluca dela? Ah, ela foi embora, alguma coisa sobre tirar uma pedra do caminho Então, Pinkie Pie, tem certeza de que essa amiga da Rainbow é tão má assim? Tenho, ela fica tirando a Rainbow Dash de mim Ela estourou os meus balões e me mudou cair fora Eu nunca conheci um grifo tão mal Na verdade, eu nunca tinha conhecido um grifo Mas eu sei que se tivesse, não seria tão mal e tolo como a Gilda Sabe o que eu acho, Pinkie Pie? Que? Bom, eu acho que tá com ciúmes Ciúmes? Roxo é de ciúmes Bem, no seu caso, rosa de ciúmes Bom, é ciúmes, é ciúmes Ouça, Pink, não quero te ofender Mas não é porque a Rainbow Dash tem outra amiga Não faz de Gilda uma tonta Talvez seja você, Pinkie, que tenha que melhorar suas atitudes Melhorar as minhas atitudes? Mas eu... Mas foi a Gilda que... Tá falando sério? Talvez a Twilight esteja certa Talvez a Gilda não seja uma chata, chatona, chatíssima Talvez eu é que seja uma ciumenta, ciumentona, ciumentíssima Eu tenho que fazer o meu trabalho com o tempo agora Não vai demorar muito Por que que você não vai dar um passeio? Depois eu encontro você Beleza, então eu vou comer alguma coisa por aí Até mais Pai, uma cobra, uma cobra Corram para as bolinhas Salve-se quem puder Suas frutas não estão frescas Tadinha da vovó Smith Ela não sabia que era uma piada Foi horrível Não, 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 não Não posso julgá-la Foi uma pegadinha engraçada Eu acho Mas eu julguei errado Ela não é só horrível, é horrível É também uma ladra Não, 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 não Ela vai devolver Só uma brincadeira Vamos, meus pequeninos Por aqui Por aqui Mamãe Pato, o caminho está livre Ei! Por favor, me perdoe Eu estou andando aqui Desculpa, desculpa Eu só estava guiando Desculpa, desculpa Por que não olha por onde anda, garota? Mas, mas eu 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 Me poupe Todos esses pôneis estão me deixando louca Eu tenho que ir Ela é uma tonta Uma ladra Uma valentona É o tipo mais horrível E horripilante de pessoa Eu aguento Mas ninguém trata a Fluttershy Desse jeito Ninguém Isso merece atitude extrema No estilo Pinkie Pie Bem-vinda Seja bem-vinda Bem-vinda Mas afinal de contas Quem é essa Gilda? Ai, me disseram que é uma velha amiga da Rainbow Dash Um grifo tão raro Você conheceu a Gilda Como ela é? Ah, é Bom Te falo depois, Twilight Bem-vindas Bem-vindas Ah, Pinkie Pie Sobre essa festa pra Gilda Ah, você acha mesmo que é uma boa ideia? Acha mesmo? Ai, não esquenta a cabecinha com a chata da Gilda A de tia Pinkie Pie vai cuidar muito bem dela Mas eu sou um ano mais velha que você Gilda! Eu estou tão honrada de fazer uma festa assinada por Pinkie Pie Eu espero mesmo que você se sinta muito bem-vinda entre nós pôneis Oh, Pinkie Pie O velho truque do choque no aperto da pata, você é demais É, essa foi demais, Pinkie Pie Vem, Gil Eu vou te apresentar as minhas outras amigas Eu já vou, Dash Eu sei o que está armando Ótimo Eu sei o que está planejando Eu espero que sim Não era pra ser uma festa surpresa Eu quero dizer que estou de olho em você E eu? Estou com os olhos em você Gente, eu gostaria de apresentar a Gilda Uma velha amiga da Rainbow Dash Vamos homenageá-la e recebê-la em Ponyville Boa, Gilda! Boa, Gilda! Boa, Gilda! Boa, Gilda! Irma-se, por favor! Balinhas de limão? Uma não faz mal Quente! Ai! Gil, o ponche! E aí, o que você achou, hein? Pimenta na bala e o ponche no copo furado Impagável, impagável! Sim Hilário Ô, Gil! Olha aqui! Presente! Cobrinha surpresa! Alguém fez isso comigo no mês passado! Aposto que eu sei quem foi Aposta mesmo? Hora do bolo, gente! Ei, posso soprar as velas? Por que não deixamos a Gilda soprar as velas? Afinal, ela é a convidada de honra Exatamente Velinhas que acendem de novo Adoro essa pegadinha clássica Quem será que fez isso, hein? Ih! Quem será? Hum, quem liga? Esse bolo tá demais! Spike! O quê? Está ótimo, prova! Oxi, você não ficou brava por causa de umas velinhas, né? Claro que não, Dash! Sempre é boa hora pra uma pegadinha Então vem, vamos pegar o bolo Ei, eu tô de olho em você, como uma águia Mas não pode ficar de olho como um grifo? Oi, gente! É hora de colocar a cauda no pônei! Vamos lá! Ai, meu jogo favorito Posso ser a primeira? Minha cauda combina Hum, bom Eu sou a convidada de honra E eu tenho a cauda roxa Sim! A Gilda tem que ir primeiro! Coloca a venda nela, Spike! Ei, ei! O que tá fazendo? Vamos girar e girar você! E agora pode colocar a cauda no pônei! Vá em frente e coloque a cauda! Vá em frente e coloque a cauda! Sim, isso é outra pegadinha, né? Eu vou por aqui! Espere, o pôster está... Ah! Ah, Gilda! Você colocou a cauda na ponta errada! Ah! Essa é sua ideia de diversão? Nunca conheceu um grupo tão chato e tonto em toda a minha vida! E Pinkie Pie, você! Você é a rainha da tontice com suas pegadinhas tontas! Você achou que iria me fazer ser menos descolada? Pois bem! Dash e eu somos dez vezes mais descoladas que todas vocês juntas! Vamos, Dash! Estamos cheias dessa cena patética! Vamos, Rainbow Dash! Eu disse que estamos indo! Quer saber, Gilda? Fui eu quem armou todas as pegadinhas dessa festa! O quê? Então eu sou a rainha da chatice! Ah, qual é, Dash? Eu estava brincando! Olha, elas não eram todas para você! Só que você teve o azar de cair em todas elas! Ah, eu devia saber! A do copo furado era a cara da Rainbow Dash! Sem chance! Foi a Pinkie Pie! Ela que armou toda essa festa para me fazer de boba! Eu? Eu fiz essa festa para mudar suas atitudes! Pensei que uma boa festa te deixaria menos carrancuda! E você não precisa de ninguém para te fazer de tonta! Penso que meus velhos amigos deveriam tratar meus novos amigos de outro jeito! Descolada é tudo o que te importa! É melhor você procurar novos amigos descolados em outro lugar! Ah, é? Bom, você... Você... Você como um interruptor! Descolado em uma hora e boboca logo depois! Quando cansar de ser boboca, vê se me procura! Não foi legal! Estou falando da Estraga Prazeres! Nossa, o que aconteceu? Que isso? Olha, me desculpem por ter trazido a Gil daqui! Eu não sabia o quanto ela era rude! E Pinkie Pie, desculpa por ela ter estragado essa festa maravilhosa que você fez! Ei, se preferir com a Estraga Prazeres, eu não ligo! Que isso? Eu prefiro você! Sem ressentimentos? Sem ressentimentos! Ei, Pinkie, desculpe por dizer que tava julgando o Gil de errado! Pelo jeito, eu que te julguei errado! Tá tudo bem, Twilight! Nem você pode ser a esperta, espertona e espertíssima sempre! Vamos, pôneis! Temos uma festa inteira pra fazer! Ah! Teleste, hoje aprendi que não é fácil aceitar quando quem você gosta prefere ficar com alguém não tão legal! Mesmo sendo impossível controlar as amizades do seu amigo, é possível controlar nosso próprio comportamento! Basta continuar um bom amigo! No final, as diferenças cairão e as verdades virão à tona! Sua dedicada aprendiz, Twilight Sparkle! Querida Twilight Sparkle, minha mais dedicada aprendiz! Tinta errada! Tinta errada! Tinta errada! Tinta errada! Tinta errada! Tinta errada!